É nova família, L7 pela primeira vez em cassino, viu o grande inteligente, um carro bateado no balão, mal quebra, chapa, esquenta, um couro forte. Agora não falta nada, agora não falta nada. É nova família, L7 pela primeira vez em cassino, viu o grande inteligente, um carro bateado no balão, mal quebra, chapa, esquenta, um carro bateado no balão, mal quebra, chapa, esquenta, um couro forte. Agora não falta nada, faz mim de caroza, estilharia pisada e brana na conta correnta. Sei que te disseram que não vai dar, só que papo reto menor, vai lá, vários disseram que tava junto, mas não tava, agora quando quer tá junto eu falo não dá. Aham, 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 aconteceu, aham, aham, tem que lutar, aham, aham, nós já venceu, aham, aham, pode avisar que... Não vai dar a pista, tá pra pegar... 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 Obrigado.